É isso mesmo, Chico Telo. Sexta-feira, nós estamos mais uma noite aqui e hoje é o grande show de Nayara Azevedo. O público lá fora está super ansioso para receber essa bela cantora que está aqui ao meu lado. Nayara, pela segunda vez aqui no município de Nova Mutu. Segunda vez, graças a Deus. Espero poder voltar pelo menos mais umas 10. Nayara, o que o público pode esperar aí desse show de hoje? Olha, vem trazer toda a minha alegria, toda a minha gratidão por estar retornando a essa cidade. Eu espero de coração que o público se divirta muito, porque o show está bem animado. Nayara, o seu show é um dos shows mais esperados. Está lotado as arquibancadas, você representando aí a mulher sertaneja. E mais uma apresentação aqui no município de Nova Mutu. Um beijo para a mulherada, um beijo para a criançada que compareceu, as famílias que vieram para a festa, os maridões que vieram trazer a mulherada e os homens que vieram atrás de um monte de mulher bonita que tem aqui nesse Mato Grosso. Um beijo também para todo mundo, sinta-se todos abraçados. Nayara, sucesso agora é a música Ladrão, na nossa rádio não para de trocar, o que o pessoal pede todos os dias. Tem como você cantar aí um pouquinho do Ladrão para nós? É, leva o meu celular, que se eu beber eu vou querer ligar. Chorando e implorando para voltar, pode voltar. Beijo, gente. O resto se confere no show. Isso aí, confira o show aí de Nayara Azevedo. Música 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 Música